Muito boa tarde povo de Deus, a Pai Senhor Brasil, a Pai Senhor mundo, sejam todos bem-vindos ao nosso canal e começa agora a tarde da benção, a nossa campanha de oração que tem por tema o mal cai por terra, separa teu copo com água, coloca nos comentários o teu pedido de oração vamos dobrar o nosso joelho no final do vídeo, clamar juntos ao nosso Deus e juntos vamos obter resposta, deixa teu like e compartilha essa mensagem se não é inscrito o canal, se inscreva, ativa o sininho para receber todas as notificações se não receber não tem problema, nós temos uma programação diária aqui no Youtube três vezes ao dia estamos dobrando o joelho no chão, colocando a nossa causa nas mãos de Deus pois a palavra de Deus nos garante que tudo pode ser mudado pela força da oração eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você que chegou aí para ouvir Deus falar nos diz a palavra no livro de Mateus capítulo 9 versículo 20 nisto uma mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto pois dizia assim mesma, se eu tão somente tocar no seu manto ficarei curada voltando-se, Jesus a viu e disse, ânimo filha, a sua fé te curou e desde aquele instante a mulher ficou curada glorificada e exaltado seja o nome do nosso Deus que vive e que reina para todo sempre vejamos bem o que nos diz a palavra do Senhor aquela mulher havia há 12 anos ela morava no vale dos rejeitados fora da cidade, porque ela era considerada imunda, impura e ela não podia conviver no meio da sociedade ela tinha um diagnóstico do médico na sociedade você não pode, você não pode participar você tem que ser excluída da sociedade e durante 12 anos aquela mulher sangrava mas a hemorragia não matou ela tá me ouvindo? sabe por que você tá com vida aí? porque aquele que te guarda não dorme para os médicos aquela mulher gera um milagre me explica como é que a pessoa sangra durante 12 anos e não morre? sabe por que? ela tinha fé pra sobreviver nós vivemos é por fé e não por vista eu sei que tem muitas notícias por aí que tá fazendo você sangrar você chorar por dentro a dor está te consumindo mas o que você não pode é perder as esperanças ainda que o médico diga que não tem mais jeito ainda que você olhe e não veja solução para a situação mas o que você não pode é desistir de viver de acreditar que dias melhores virão aquela mulher ficou sabendo que Jesus ia passar e ela deixou de lado a incredulidade o diagnóstico do médico e ela disse se eu tão somente tocar na orla do manto dele eu serei curada sabe por que ela falou pra ela mesmo? porque ela estava sozinha não tinha ninguém com ela o senhor me trouxe aqui pra dizer pra você que ele sabe que situação é esta que está te afligindo que está te consumindo ele sabe do teu esforço ele vai honrar tua fé neste lugar ela estava sozinha desenganada mas ela acreditou no milagre você vai deixar mesmo que essas notícias que estão rolando por aí venham abalar tua fé? ou você vai se posicionar? ou você vai tocar na orla do mestre? a bíblia diz que ela foi sozinha se arrastando pra os pés de Jesus é tempo de se humilhar é tempo de se arrastar buscar a presença do todo poderoso ele tem poder para mudar essa situação ele tem poder para dar um bosta nessa situação ela mesmo cansada mesmo sozinha sem forças debilitada mas ela teve fé pra ir só procura Jesus quem tem fé e acredita que o impossível pra ele é possível coloca nos comentários o impossível pra meu Deus é possível reia suria tudo é possível aquele que crê então creia então creia que Deus pode mudar esse diagnóstico creia que Deus pode salvar o teu marido o teu filho, a tua filha creia e busque por isso quem tem que buscar é você quem tem que se humilhar é você então bata aí nesse bar dos rejeitados sabe dizendo o que? ah que não tem mais jeito pra minha situação vou me conformar olha aqui pra mim ou tu se conforma ou tu se arrisca vai pros pés de Jesus porque ele vai dar jeito sim se humilha um pouco mais ora um pouco mais jejua um pouco mais clama um pouco mais ei a mulher foi de uma multidão mas a multidão a multidão não fez com que ela desistisse ela sabia o que ela queria ela estava focada estava determinada tá entendendo? saiba o que você quer vai em busca daquilo que você quer e não para até você conseguir ah tem multidão eu vou romper a multidão através da minha fé sai da minha frente porque eu estou chegando estou determinada eu sei muito bem aquilo que eu quero eu sei muito bem aquilo que eu vim buscar então vamos parar desse negócio de dúvida Deus não trabalha na dúvida não meu filho Deus não trabalha nesta dúvida não se você quer lute conquiste se esforce vá em busca tenha um objetivo trace metas eu só vou parar quando eu chegar ali eu vou me esforçar eu vou correr atrás aquela mulher sabia o que ela queria ela estava determinada eu vou tocar em Jesus e eu tenho certeza que eu tocando esse problema vai ser solucionado aleluia eu quero declarar e profetizar que pessoas serão tocadas tocadas vai sair virtude vai sair unção para solucionar este problema o método eu estou entendendo que não tem mais jeito a situação está dizendo não tem mais jeito desiste mas a última palavra não vem do médico não vem do advogado ela vem de Jesus para a tua vida ela chega por baixo ela chega se humilhando e ela é consigo mesmo eu vou tocar e vai acontecer um milagre eu creio que vai acontecer um milagre eu creio que vai dar certo coloca nos comentários eu creio que vai dar certo apenas um toque um toque e tudo vai mudar apenas um toque e um testemunho marcado neste lugar vai ficar a bíblia diz que ela tocou e quando tocou saiu virtude saiu um são saiu um são sabe para quê? para estancar aquela hemorragia saiu um são para acabar com aquele sofrimento deixa o profetizar um basta nesse cenário um basta nessa hemorragia aleluia ela tocou e foi instantâneo foi automaticamente está entendendo? parou o sofrimento coloca nos comentários usa a tua fé esse sofrimento acaba hoje em nome de Jesus Cristo o sofrimento acabou e ela sai com aquela benção assim vai ser você você não sai neste vídeo sem receber a benção de Deus pela tua fé porque se eu estou aqui é porque eu tenho fé e acredito na palavra que é viva, eficaz e é poderosa na terra Jesus disse quem me tocou? os discípulos seriam mestre a multidão te aperta aqui o senhor pergunta quem te tocou? o senhor disse não teve um aqui que me tocou diferente teve alguém aqui que estava muito convicta naquilo que queria e eu senti saiu de mim virtude eu senti saiu de mim um são daráia suria e ela disse mestre fui eu que te toquei o senhor traz o teu testemunho não vai ficar não vai passar desapercebido não nem tente esconder o teu testemunho porque Jesus vai fazer questão de te honrar neste lugar vai ter pessoa que vai saber do que você passou passou pelo vale da sombra da morte mas sobreviveu porque o senhor estava com você hein foram 12 anos eu sei há quanto tempo foi de sofrimento mas você vai sobreviver para contar um lindo testemunho para contar história e para fazer história que vai marcar toda a tua geração a Bíblia diz que ela foi destaque no meio da multidão foi destaque no meio da multidão o teu testemunho vai ser destaque neste lugar o nome do senhor vai ser glorificado e para o vale dos rejeitados para aquele lugar você não volta mais você não volta mais Deus está dizendo para você você está mudando de endereço hein ei eu vou usar esse vale de rejeitado como trampolim como trampolim para a tua exaltação neste lugar a Bíblia diz que aquela mulher foi honrada por Deus ela conseguiu o que ela queria você vai conseguir o que você quer o que foi que você veio buscar hoje você não veio buscar das minhas mãos você não veio buscar de mim você veio buscar dos céus eu estou aqui para declarar em nome de Jesus Cristo em nome de Jesus Cristo apenas um toque vai mudar tudo e vai dar um basta aí nessa situação a última palavra não veio do médico não o médico não dá jeito mas o médico dos médicos dá jeito ele dá jeito e nós vivemos por fé e não por vista então pega aí coloca teu nome coloca o nome da pessoa que você vai orar usa tua fé toca na orla do mestre agora vai nós te bendizemos nós te exaltamos e glorificamos o teu nome se aqui estamos é porque acreditamos que o impossível é tua especialidade ah Deus tem uma multidão aqui agora mas o Senhor sabe o Senhor sabe quem está rastejando aqui que a gente tem fé que essa situação pode mudar que o Senhor pode reverter essa situação então Deus libera o seu amor libera a virtude que não tem um ponto de solucionamento tu vale nos rejeitar você está liberado não permita que a situação se agrave mas dá um basta nessa situação o Senhor é nossa água da vida traga a vida traga a vigor ele guarda as forças desta pessoa meu Pai essa puxa que está doída agora da UTI dos hospitais toca agora meu Pai e coloca de pé onde está o morte a tua vigor onde está em pé o poderoso é o Senhor então todo poderoso faça meu Pai faça em cada lado visita os impérios meu Deus cura coloca de pé e tira deste vale segura com a tua testa da justiça meu Pai oh meu Deus cura agora os impérios oh meu Deus traga essa pessoa de volta pra casa com vida oh Pai resolve a situação complicada a situação está se agravando está piorando mas nós estamos clamando ao Senhor meu Deus para que o Senhor dê um cheque dê um passo na situação o Senhor tem a saída o Senhor tem a solução o Senhor sabe que vai mudar esse dia de agosto o Senhor sabe como vai trazer esta situação consagre esse corpo com água que independece uma dignidade vida saúde milagre aquilo que o Senhor deve ter para cada um de nós o Senhor o Senhor Deus está cuidando de mim esse dia de agosto foi rasgado hoje toda miséria derrota fracasso doenças e infernidades são expulsas pelo poder de Deus o mal sai lá que entra a notícia de resíduo a volta vai chegar no vale no vale no vale lá dos rejeitados não volta mais não vai voltar aí com um testemunho lindo da parte Deus não falta não basta hoje naquela situação que estava te afligindo e todos verão o nome do Senhor sendo glorificado nesse cenário em nome de Jesus Cristo amém que Deus abençoe não perca a sua fé o nome do Senhor vai ser glorificado sim Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe